Em sete partidas válidas pela primeira fase da Copa Paulista de futebol, o São José conquistou apenas seis pontos, sendo três derrotas, três empates e uma vitória. Eu converso com o técnico da equipe, o Tonho Gil. Tonho, São José que vem aí de um empate contra o Sorocaba na quarta-feira. Como é que você avalia essa primeira fase? Eu acho que não foi o esperado. Nós esperávamos muito mais. A nossa ideia seria no mínimo fazer 12 pontos, mas tivemos dois resultados negativos dentro da nossa casa. E é lógico, uma equipe jovem, uma equipe média de 21 anos, mas foi muito aquém do esperado. Nós esperamos agora que no segundo turno a gente tenha um aproveitamento bem melhor para tentarmos a classificação entre os quatro. São José, tem aí novas contratações, tem um jogador que vai estrear nessa segunda fase. Cria uma expectativa aí na torcida de que essa segunda fase seja melhor que a primeira, de repente aí com esse pessoal que está chegando agora? O objetivo é esse. Vamos encorpar mais a equipe com jogadores mais experientes. A gente contratou praticamente um jogador para cada setor do campo, onde nós achávamos que é necessário. E com certeza, se esses jogadores entrarem no espírito realmente da competição, se fecharem junto com os demais do grupo, a tendência é a gente fazer uma campanha bem melhor. Próximo adversário, Pão de Açúcar, dia 22, fora de casa. Como é que está sendo trabalhado isso com os jogadores, essa pressão, essa cobrança de estrear na segunda fase com uma vitória? O time já foi avaliado por você, o adversário? Conhecemos muito bem. Eu creio que é uma das melhores equipes que nós enfrentamos aqui. É uma equipe de qualidade. Eles ficaram com a grande maioria dos jogadores da Série A2. Mas eu tenho certeza que a nossa equipe vai dar uma renovada, vai ter uma outra atitude nessa segunda fase. E nós vamos sim para São Paulo, na Rua Javari, tentar já buscar um resultado, como eu fiz antes, que será de suma importância essa largada agora, até para dar uma confiança maior para o nosso grupo. Ok, obrigada pelas informações e boa sorte. O São José estreia na segunda fase da Copa Paulista, no dia 22 de agosto, fora de casa, contra o Pão de Açúcar. Que é a lei de São José dos Campos para o jogo aberto regional.